Amigos do Portal JC 24 Horas, boa noite. Nós estamos no bairro Manguinha, vamos passar aqui com o Cláudio Almeida, porque é o seguinte, já há muitos anos, há 20, 25 anos aproximadamente, os moradores do bairro promovem o jogo dos solteiros contra os casados. Jogadores que participaram no início, hoje já são senhores, e muitos que eram crianças já são senhores para o jogo. O Cláudio Mandeira vai falar como está a programação para esse evento, que é a tradição aqui do bairro Manguinha. Cláudio, boa noite. Como estão os preparativos para esse grande jogo, que é o casado e solteiro? Boa noite, boa noite a todos que acompanham o JC 24 Horas. Nós, como você falou, há muitos anos nós já fazemos esse jogo tradicional no nosso bairro, o bairro Manguinha, onde nós convidamos pessoas que já moraram, que jogaram tudo, e estamos todos, o preparativo está tudo possível, tudo melhor que a gente puder fazer para domingo. Vai ser domingo agora, dia 31 no nosso campo, no campo da Manguinha. A partir das 8 horas da manhã está todo mundo convidado, quem quiser participar da brincadeira, do jogo, depois da confraternização entre os amigos. Você não vai ter um diferencial por conta de uma perda, aliás, de duas perdas que o time teve, duas baixas. O consigo dele será homenageado. Pois é, faz muitos anos que o James fazia parte do nosso grupo, infelizmente nós perdemos ele no começo do ano, no começo do mês, desculpa, e esse jogo de domingo vai ser uma homenagem, uma pequena homenagem para lembrar dos anos que ele passou junto com nós, jogando no nosso time, morador do bairro, desde criança, amigo de infância de todos nós. Qual o horário do jogo? A partir das 8 horas da manhã, nós vamos no campo da Manguinha, depois todos vamos vir aqui para o bar do Laíl, o mais conhecido como o Centeno de Laíl, da Quina Gabriel Ferreira, esquina com o antigo onde tinha a escola de São Manongueira, bem conhecido, né, Gabriel Ferreira, próxima Barraca do Bote. Você joga no time dos casados ou do Santeiro? Só, nós somos casados, organizados no time dos casados. Qual o time que vai ganhar? Tem que ser nós, vai ser nós, não ganhamos a S-Milda. Claudio, parabéns pelo iniciativo, parabéns pelo bairro, que é um bairro organizado e unido, apesar das dificuldades estruturais, e muito sucesso para vocês nesse evento que une as famílias do bairro. E esse ano a gente está se organizando mais ainda, elegemos uma nova diretoria do bairro, o presidente está empenhado. Além do jogo, a gente vai arrecadar uma quantia de dinheiro, mas vamos fazer uma arrecadação de alimento entre todos os convidados que a gente vai doar, fazer sexta básica, para a gente doar na Vila Vicentina esses alimentos no dia do jogo. Então, todo mundo que está no bairro, que é convidado, está sabendo que vai ter que cooperar com a quantia, para a gente brincar, e com um quilo de alimento, para a gente doar. Ainda tem o lado bem-mérito, já está, muito bem. Esse ano a gente está fazendo uma coisa diferente. Ok, então mais uma vez parabéns por esse ato, viu? Obrigado. Quem vai acompanhar o portal, está convidado para participar da nossa brincadeira, isso já é uma tradição, todo ano, já tem mais de 20 anos que a gente faz, já vem de pessoas mais velhas que nós, que já fazia, a gente continuou fazendo, e com fé em Deus, a gente vai continuar fazendo a nossa brincadeira todo ano. Ok, então, parabéns. O Eduardo é um porta-voz, mas o resto do time está aqui fora. O pessoal está todo aqui, olha. Está todo aí, uma parte do time da Manguinha, dos que vão brincar domingo, está todo mundo aqui. Olha, eu quero um tempo para ele, aqui você vai responder. Quem vai ganhar, os casados ou os solteiros? Casado! Muito bem, pessoal, parabéns aí, parabéns. O que vale é a brincadeira, o que vale é o mesmo sentido do povo. Uma arrecadação para os solteiros, e solteiros sempre precisam. É um território para todos nós, dependendo de quem vai ganhar. Maravilha, então. Obrigado pelo apoio, pela divulgação. Até para a recepção. E eu já gostei feliz ano novo para vocês, por ter boas de 2018. Muito obrigado, meu nome. Obrigado, é isso aí, pessoal. Descontração do bairro Manguinha, um dos melhores bairros que tem aqui na cidade de fora. Bem organizado, pessoal bom, pessoal ordeiro. Eu adoro esse bairro, com toda certeza. Vai o Manguinha e Portal JC, 24 horas com você.